Senhor, Senhor, pra dentro de mim Nada encomprarás de amor Nas um desejo venho de ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um coração Dá-me um coração igual ao meu meu mestre Dá-me um coração igual ao meu Nós estamos dispostos a obedecer O medo do teu querer remer Dá-me um coração igual ao meu Senhor, Senhor, pra dentro de mim Nada encomprarás de amor Mais um desejo venho de ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um coração igual ao meu Eu quero sentir Dá-me um coração igual ao meu Coração igual ao meu Coração igual ao meu Amém. 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 Amém.